Os moradores da Glória em Vila Velha estão reunidos contra a decisão da Secretaria de Justiça do Estado em reativar o Instituto de Reabilitação Social da Glória. Parte do presídio estava desativada desde 2011 e agora passa por reformas para receber 500 novos detentos do regime semiaberto que devem chegar à unidade a partir de junho deste ano. Não dá mais para nós continuarmos convivendo com essa situação de presos, presídio aqui no bairro da Glória. Não somos contra a ressocialização, somos os direitos humanos, somos cristão, agora não comporta. Um abaixo-assinado contra a reativação já tem mais de mil assinaturas. A unidade fica muito próxima a residências e o medo dos moradores é que a chegada de novos internos aumente o índice de criminalidade no bairro. A gente podia investir em outras coisas aqui nesse presídio. Em 2009, o Tribuna Notícias mostrou a fuga de unos internos do presídio. Na época, ele se vestiu como agente peritenciário e tentou fugir pela Baía de Vitória, mas foi recapturado. Para os moradores, ficam também as lembranças de rebeliões no local. Na minha casa, nós tivemos que dormir noite, deitado no chão, com medo de fugas. O sistema carcerário Capixaba tem hoje mais de 13 mil detentos. A reforma do Instituto de Reabilitação Social da Glória foi uma das alternativas encontradas pela Secretaria de Justiça do Estado para desafogar outros presídios que estão superlotados. Fomos surpreendidos com mais milhares de presos que virão se alojar aqui no bairro da Glória. Se torna perigoso, não cresce nada para o bairro e ainda a parte turística e cultural fica arranhada. A pessoa vem passear de barco, vai indagar aquele local ali bonito, não sabe que é um presídio. A pessoa vem passear de barco, vai indagar aquele local ali bonito, não sabe que é um presídio. A pessoa vem se alojar aqui no bairro, não sabe que é um presídio. Obrigado.